Como descobrir o seu propósito de vida? Essa é a pergunta do quadro Júlia me salva de hoje e quem mandou essa pergunta foi a Daiane. Então vamos que esse assunto é super interessante. E cá entre nós, todo mundo deveria estar vivendo o seu propósito de vida porque o mundo precisa do seu propósito. Então se você acha que você não está vivendo ele, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara e aqui nesse canal compartilho com você conteúdos que vão ajudar você a alcançar os seus resultados na sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos, bater as suas metas. E nesse quadro de hoje, Júlia me salva. A pergunta é da Daiane. E ela queria saber como que eu encontrei o meu propósito de vida e como que a gente faz para encontrar o nosso próprio propósito de vida. E se você tem curiosidade sobre propósito de vida, já escreve aqui embaixo porque eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você e saber se você vive ou não o seu propósito. Quando a gente fala em propósito de vida é a gente estar alinhado com aquilo que a gente faz sem perceber que está fazendo, que a gente faz com muito amor, com muita alegria, com muito entusiasmo. E aí você deve estar pensando, lá vem a Júlia com aquele papo de qualidades, habilidades. Mas isso mesmo, gente. Viver o seu propósito de vida é você fazer aquilo que te faz muito bem e que também contribui para o mundo, para o universo, para as pessoas, para o meio ao qual você vive. Muitas pessoas realizam o seu propósito de vida através do seu próprio trabalho. Algumas não realizam o seu propósito de vida através do trabalho, mas realizam através de um trabalho voluntário, de contribuir com o próximo. Às vezes o seu propósito é ser mãe. Tem umas mães aí que têm vários filhos, se dedicam totalmente à maternidade. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Agora, uma dica que eu achei genial do livro O Propósito, inclusive sugiro essa leitura do Siri Prembaba, é que ele fala que a nossa infância deixa pistas do nosso propósito. E eu achei isso super interessante, porque eu na minha infância, por exemplo, eu adorava ser líder de turma, adorava dançar, fui atleta de ginástica rítmica. Gente, eu dava aula de ginástica e de dança para as minhas vizinhas, para a minha irmã. E eu amo fazer isso até hoje. Então hoje eu estou aqui falando com vocês, já fui líder de equipes e sempre fazia isso com muita naturalidade. E fazia isso desde a minha infância. Então o nosso propósito, ele está alinhado com aquilo que a gente gosta de fazer. Quantas pessoas às vezes estão lá, trancada no escritório, trabalhando na frente de um computador, e onde na verdade elas amam se comunicar com muitas pessoas. E elas estão trabalhando com algo que não permite que elas explorem viver o seu propósito. Então isso é muito interessante. O que você faz hoje, na maior parte do dia, te deixa feliz, te deixa satisfeito? O que é que você gosta de fazer? E se talvez ficar um pouquinho difícil pensar nisso agora, comece escrevendo. O que eu gosto de fazer? E se você não sabe o que gosta, o que eu não gosto? O que não me agrada hoje? Para você começar a ter mais clareza sobre o seu propósito. E é uma caminhada. A gente não descobre do dia para a noite, uau, esse é meu propósito. Não. E a gente vai mudando. Muitas vezes eu fui dona de academia durante 10 anos, logo isso já não me preenchia mais. Vim para a internet, hoje me realizo. E às vezes a gente vai mudando a trajetória de como viver nosso propósito de vida. Então agora escreve aqui embaixo. Quero saber como que eu posso contribuir com você. Lê esse livro que eu recomendei, que eu acho genial. E vamos conversando porque eu posso contribuir muito com você nessa jornada de descoberta do propósito. Curte aqui esse vídeo, dá o seu like, se inscreve nesse canal e chama mais pessoas para esse movimento do bem. Combinado? Aciona o sininho porque aí você ativa as notificações aqui do canal e sempre que entra conteúdo novo você será avisada. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.